Pessoal, vamos para mais uma sessão de mentoria aqui com saúde integral, com o doutor Eros. Fica o convite para você que trabalha com saúde, terapias e quiser se envolver, domingo de manhã, oito da manhã. Vamos lá, primeira questão, a gente já tem uma logomarca para o site. Então, é importante aplicar essa logomarca no site saúde integral.live e a gente começar a dar um corpo aqui do blog, já deixar uma cara de... Do site ia ser uma landing page também, de falar sobre quem é o doutor Eros, quem são as outras pessoas que estiverem se envolvendo, por que saúde integral. Acho que é importante, doutor Eros, para a gente focar... Você conhece aquele livro A Única Coisa? Não, isso eu não vi. Não? Ah, então ótimo. Eu vi você postar alguma coisa. Eu postei. Parece que é foco, né? A Única Coisa, é isso? Isso, é mais ou menos esse caminho. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para... Deixa eu ver se eu tenho uma imagem para vir aqui, para ajudar. A Única Coisa é um livro que foi... Ah, daqui a pouco eu até volto nisso aqui. Eu, na mentoria Marketing Carnaval, entrei até com uma anotação de saúde integral, que eu preciso te passar. O livro A Única Coisa, ele fala basicamente o seguinte. Ele desmistifica várias coisas, principalmente uma que me pegou muito forte, é a multitarefa. Opa! Multitarefa. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, ah, eu sou multitarefa. Então, tem uma metáfora muito boa, que é a metáfora do dominó. Então, vamos colocar até aproveitando aqui, eu vou colocar... Ah, por que que não está funcionando? Dominó, está indo. Então, o livro, ele fala assim, que não tem como, impossível você ser multitarefa. Aí, quando ele usou a metáfora do dominó, caiu como uma ficha. Por quê? Porque a metáfora do dominó diz o seguinte. qual é a única coisa que você vai fazer agora que vai ajudar a outra coisa, entendeu? E aí, o Seiti Arata... Deixa eu colocar aqui no meu blog, que foi onde eu coloquei o site. Seiti Arata é um... Você acompanha o Seiti Arata? Sim, eu fiz lá uma academia, como é que é a academia... Arata Academy, você fez? Arata Academy, fiz. Ah, que show de bola. Muito bom. É porque eu tenho muita vontade de conhecer o Seiti Arata pessoalmente. Você não conhece? Ainda não. Não? Ainda não tive chance de fazer nenhum zoom, nenhum encontro, assim. Eu só vi os vídeos dele. Ok. Mas, por que eu estou colocando aqui? Porque ele traz do livro essa pergunta. Qual é a única coisa que posso fazer hoje e que vai tornar mais fácil as outras? Voltando para o seu projeto Saúde Integral, vou até colocar aqui no nosso miro. Aliás, o seu miro, né? O miro do Saúde Integral. Qual é a única coisa que posso fazer hoje para tornar fácil? Então, o que é que é importante? Como tem várias pessoas, a gente está começando a formar um grupo digital, a gente precisa dar um foco. Então, por exemplo, os 10 mandamentos da prosperidade, eu vi que foi criado esse... 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 Canva. Só que, se a gente pensar do ponto de vista do livro A Única Coisa, teoricamente, a gente tem a mandala que ainda não está explicada. Sendo contemplada. Entendi. Exatamente. Então, eu estou explicando os 10 mandamentos do The Pak Chopra, mas não estou explicando o que é a essência da Saúde Integral. Então, eu tenho um site, está sem um logo e está sem uma explicação. Então, se a gente fosse fazer um dominózinho, seria colocar o logo aqui, colocar o mínimo de conteúdo, colocar um vídeo do Eros falando e colocar uma apresentação falando da mandala. Ok. Porque isso tudo vai facilitar outras pessoas se integrarem ao movimento. Entendi. Tá? Então, fica essa reflexão, porque senão a gente acaba indo para o operacional, que é... Eu, por exemplo, já tinha pensado. Ah, vou pegar essa apresentação aqui e vou colocar no Prezi. Não, eu vou pegar a mandala e essa sim vamos começar a colocar ela num formato mais fácil. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Esse seu painel do Miro está vazio. O seu projeto Saúde Integral começou aqui como um projeto da nossa rede de co-working e tem muita anotação aqui. Está vendo? Então, a gente primeiro precisa migrar esse conteúdo que já não... Esse painel é um painel geral, não é um painel de projetos, do seu projeto. Então, eu vou copiar o Miro. Vou abrir aqui na sua conta. E eu vou copiar o conteúdo para a sua conta. A partir de agora, a gente não vai mais usar o Miro lá no co-working com o Feed. A gente vai... Na qual conta? Vai usar na sua conta. Na qual? Como? Na qual conta? É a conta que a gente criou com o e-mail saúdeintegral.live. Entendi. Então, são coisas que... Por isso que envolver um colaborador júnior, que é o caso do Bruno, que a gente está vendo de usar ele, é importante porque não precisa ocupar todo o tempo da Rosa para isso. Então, eu vou copiar e... Deixa eu abrir um espacinho aqui. Colar. Opa! Por isso que é importante a gente achar mais pessoas... Ah, peraí. Navigation Mode. Trackpad. Ah, está certo. Trackpad. Eu não sei por que não está diminuindo. Ah, tá. Entendi. Eu já cheguei no máximo. Entendi. Ah, tá. Entendi. Pronto. Resolvido. Colei. Prontinho. Pronto. Já está aqui. Então, quer dizer, estamos com o material aqui. Tinha o nosso cambanzinho aqui para a gente fazer. Tem um... A fazer é ótimo, né? Caramba. Deixa eu corrigir aqui. Aí, caramba. Será que eu digitei sem querer? Vou fazer. Bom, aqui é o nosso cambanzinho, que é o que precisa ser feito. Opa! Sumiu. Aqui, conversar com o Bruno e o Rafael ainda não conseguimos, né? É importante a gente ver. O pessoal do time, acho que é importante a gente ver também o horário do nosso encontro. Nosso encontro de... Para Mindset Milionário. Ok. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a fazer. Por exemplo, aqui eu venho, clico nesse sinalzinho New Card, encontro... A gente precisa encontrar um dono do evento. Quando eu digo dono, é assim. O Márcio não pode ser a pessoa que precisa... que abre o evento. Ou é a Rosa, ou é o Bruno, talvez um dos dois nesse momento. Ok. Quem que vai ser o seu assistente? Quem que vai fazer... Quem que vai cuidar desse evento? Então, a gente precisa definir isso. Mas vamos lá. Então, deixa eu só... Já que eu falei do evento, eu vou voltar aqui na minha agenda, inclusive. Eu ia sugerir a gente migrar para terça-feira, à noite. O quê? Aquele encontro? Porque, como segunda-feira, nove horas, eu tenho um compromisso familiar, eu acho que está ficando muito corrido. E eu acho que... Fecha à noite. Eu acho que é um encontro que seria legal a gente ser um encontro mais aberto, que se estiver empolgado, as pessoas possam continuar um pouco. Sim. Então, aqui no Simpla... O Simpla, o Simpla você já usava antes de me conhecer ou não? Já tinha notícia, nunca cheguei a usar. O Simpla. Sabe que tem uma curiosidade? Eu já entrevistei um dos fundadores da Simpla. É? É. Ah, tem duas pessoas inscritas aqui, está vendo? Mas aí a gente pode avisá-las. Então, aqui, por exemplo, aqui no Simpla, eu consigo ver participante. Então, é importante que a pessoa que seja o assistente seja realmente a responsável por fazer isso que eu estou fazendo. está vendo? Por exemplo, tem duas pessoas aqui que a gente não conhece. Eu preciso verificar se o ingresso tem... Está vendo? O ingresso não tem WhatsApp. Então, já vou aproveitar e rever. Então, são coisas que eu faço assim, com muita tranquilidade, mas que não é o meu papel. Fazer o formulário de inscrição, pedir WhatsApp. É. É o que nós estamos insistindo aí no operacional. Isso. É muita energia sendo colocada em temas, etc. Mas o operacional tem que sair. Não sai o operacional. Isso. Mas aí também é legal porque cai naquilo que o... Ah, o Alex Mandosha, na mentoria, ele fala uma coisa muito legal. Sabe o que ele fala? Ele fala que... Enquanto você não sabe fazer algo, não terceirize. É. Isso aí. Aprenda primeiro. Então, é legal. Porque às vezes a pessoa fala, Márcio, mas você tem que saber fazer isso? Eu falo, sei, porque a hora que eu terceirizar, eu sei o que precisa ser feito. Aliás, já estou gravando o que precisa ser feito, né? Já que o tema é... Fale um pouco sobre você, né? Assim, um mínimo, né? Para saber... Como o evento é gratuito, eu vou fazer uma pergunta bem interessante aqui. Uma vez eu aprendi uma técnica que as pessoas faltam muito em eventos gratuitos. Então, você não pergunta para a pessoa, você vai comparecer ao evento? Você pergunta o contrário. Caso você tenha um imprevisto... Isso daqui é melhor falado, né? Não escrito. Caso você tenha um imprevisto, você pode nos avisar? Caso você não possa... Acho que é mais direto. Não possa... Aparecer. Aparecer. Você pode nos avisar? Está vendo? Obrigatório. Por quê? A pessoa, quando ela clica nessa pergunta, o cérebro dela vai dizer sim, não é? Sim. Eu posso. Mas aí cria um compromisso maior. Sim. Um compromisso maior. Não é uma imposição, não é uma obrigação, mas é uma oportunidade. Isso. Agora, eu não sei por que tem sim ou não. Ah, está bom. Deixa assim. Deixa assim. Vamos experimentar. Sim ou não. Beleza. Agora, o seguinte. O problema aqui é que ficou com duas pessoas que precisam ser avisadas e elas têm só o e-mail. Então, não tem problema. Aí faz parte do jogo. Precisa avisar essas duas. Pode ser terça-feira à noite? Acho que terça. Pode ser. Terça-noite. 20 horas, 20 e 15. A gente pode fazer... Talvez tenha um jeito que você gosta de fazer, que é 19,59. Pode ser. Também gosto de fazer assim. 19,59 a... 20 e 59. Acho que aí ficou legal, não é? Será que tem alguma coisa nesse horário? Acho que não. Na minha agenda não tem nada. Uma coisa não simples que confunde muito é as pessoas esquecerem de trocar a data do ingresso. Ó. Hoje é... Ah, tá. Isso. Está vendo? Eu quase que esquecia de trocar a data do ingresso. Isso é um erro comum no Simpla. Você alterar uma data e a data não está... A data do ingresso não está alterada. Está vendo? E aí a pessoa entra no ingresso no evento gratuito e não tem data. Aliás, não tem ingresso disponível. Tá bom. Vou salvar aqui e vai faltar uma coisa só que eu não vou fazer agora, porque vai virar uma tarefa. porque a data acho que eu coloquei no banner, o que não é bom. Entendi. Aliás, o horário eu coloquei no banner. Não é legal. Mas onde está esse banner? Está vendo? Segunda. Mas isso aqui eu vou colocar como... aqui no... Também tem que... Precisa migrar para o seu. Tudo tem que migrar para a sua conta agora. Por quê? Porque você não vai ter só o seu, vai ter várias outras pessoas que a gente vai dar o apoio nessa área digital para o tema saúde integral. Então, aqui no Coworking Confid não cabe mais o seu projeto ficar aqui, porque vai ter muita coisa além do seu projeto. Entendi. Então, aqui no Canva, aliás, isso é uma coisa também que quem for um assistente virtual, quem for atuar como apoio, precisa saber fazer isso que eu estou fazendo com uma certa, diria, facilidade. Que é, o que é que eu fiz? Eu fui lá no... Eu fui lá no Canva, copiei um link de edição, vim na sua conta saúde integral, coloquei e não vou nem alterar aqui. Eu vou primeiro criar uma cópia. Ai, caramba. Cliquei no lugar errado. Volta. Eu vou criar uma cópia. Me deixa a extensão um instantinho, já retorno aqui. Sem problema, eu vou gravando aqui. Então, gente, eu vou criar uma cópia. Por quê? Porque agora, essa cópia, ela está na conta do projeto saúde integral. Então, vou fechar aqui, vou fechar aqui. E agora, quando eu atualizo aqui todos os designs dessa conta da saúde integral, esse banner, agora está dentro dessa conta. Então, eu preciso copiar e não alterar primeiro. E aí, eu vou preferir... Então, aqui, o banner do Simpla, a gente vai deixar sem. E depois, seria importante criar algumas versões de banners para divulgar nas mídias sociais. Outra coisa importante é fazer esse site rodar, o Mindset Milionário. A gente vai lançar meio que uma marca fazendo a brincadeira da combinação de palavras. Bom, já estou aqui mesmo, eu vou salvar essa imagem. Mas eu procuro muito aí pessoas que possam ajudar nessa parte de edição de imagens. edição de imagens, não. Pronto, consegui baixar. Então, eu procuro já há algum tempo pessoas que possam ajudar nessa edição aqui de eventos e cursos, porque a ideia é a pessoa ajudar e ganhar também junto, porque a gente vai começar a ter eventos pagos e, além disso, a pessoa vai ser divulgada aí para as redes de contatos. Então, pronto, já resolvi aqui o evento. Agora, precisaria avisar as duas pessoas que estão inscritas nesse evento. Eu não vou fazer isso agora. É muito importante lembrar que o Simplo é bem tranquilo. Você pode enviar e-mail para as pessoas avisando ou você pode exportar os participantes aqui nesse link. Então, aqui você poderia exportar os participantes numa planilha do Excel e tratar e entrar em contato direto. Desculpa aí. Sem problema, eu já gravei aqui. Ok. Até atualizei o banner. e só preciso avisar as duas pessoas, mas isso a gente verifica com calma depois. Você sabe que ontem eu entrei num shopping para encontrar esse Mindset, esse livro que eu repito, o nome, quem é o autor? Qual? Do slide anterior. Mindset. Ah, da Carol Dweck? É Carol Dweck? É. Entrei e não achei uma papelaria. Só achei livro na americana. Ah, é. Esse livro é bem... Mas eu confesso que é um livro que eu não li todo, não, porque depois que eu entendi o Mindset de crescimento e o fixo, eu meio que senti que já tinha conseguido o que eu queria do livro. Agora vamos focar aqui numa coisa. O Prezi, a gente está aqui com uma conta de sua. Vou fazer um Prezi agora no melhor estilo do que eu gosto de fazer, que é esse é o... Vamos pegar o logo aqui do Saúde Integral. Cadê o logo? o logo, tá? Aliás, a gente precisa arrumar... É esse aí. Não, esse aqui é o logo. Tudo bem. É. Calma, aqui está o banner. Tá. O que eu quero pegar é esse aqui. Esse aqui. Só que eu preciso pegar o... Esse layout, essas cores. Certo? Então, vou copiar. Essa cor não está mais... A cor que está valendo é essa, certo? Essa. Isso. Ótimo. Aqui a gente tem um desafio que é o que eu costumo dizer que, como está escrito saúde integral. Eu gosto dessa fonética saúdeintegral.life. Então, a princípio, eu vou deixar assim mesmo. Ok, mas eu penso que assim, isso destaca. Saúde integral é um assunto. Saúde integral, eu penso que consolida mais quando vinculada à vida. Vida. E aí, não importa qual é o aspecto da vida. Eu estou falando, inicialmente, de quatro itens de saúde integral, mas a ideia é chegar a 12. Isso. é, vamos, vamos, primeiro, focar numa coisa, a coisa da única coisa. É, exato, a única coisa. Eu vou jogar essa mandala no Prezi. Eu estou aqui, essa ferramenta aqui é uma ferramenta de remover o fundo. Ela é maravilhosa, porque ela remove o fundo já de uma vez. E agora, eu vou voltar no Prezi. Vou clicar em criar a partir de um template. Aqui é onde eu domino bastante. E aí, eu vou pegar o seguinte. Agora, eu estou numa dúvida aqui de como que eu faço. Vou pegar o mais simples aqui, o Prezi Vídeo. Vou pegar esse tópico. Isso. Esse é o mais simples, está vendo? Beleza. Então, vou colocar saúde integral. Porque aqui, eu quero ver de você ter uma ferramenta para fazer uma apresentação completamente diferente do que as pessoas fazem aí na internet. assim, eu achei ótimo o Prezi. Então, eu vou primeiro apagar isso aqui, porque eu não preciso disso agora. Eu vou apagar. Eu vou apagar tudo. Nem sei para que eu peguei o tema. Pronto. Agora, eu vou fazer um crop aqui dessa imagem, vou recortar. a gente precisa achar alguém para ajudar a finalizar o Prezi também, porque eu voltei a dar um certo foco no Prezi. Então, aqui, saúde integral. Uma coisa legal aqui para ficar bonitinho, vou colocar um fundo também. Eu não lembro agora se eu tinha a imagem salva. Bom, se bem que eu tenho um monte de imagem aqui no meu computador, né? Então, deixa eu pegar o meu HD aqui, que tem um monte de imagem legal aqui e vai combinar. A gente precisa realmente achar alguém que tenha esse perfil de fazer a parte visual, comunicação e que ela se... Eu falo ela porque eu acredito que vai ser mais fácil achar uma mulher e que ela realmente se envolva com o seu projeto a ponto de falar nossa, eu vou gerar minha prosperidade através... A partir daqui. A partir daqui. Eu estou prospectando uma pessoa assim há muito tempo. Não, a gente vai achar. Vai achar, sim. Vai achar. Então... Está determinado. vou pensar alguma aqui de... Uma borboleta interessante. Tá. Vou usar essa aqui, vai. É só uma questão visual. Tá? Então, vou colocar essa imagem. Pronto. Eu tive um pequenino problema aqui, mas tudo bem. Vai ser até bom para dar uma boa leitura. bom, ficou visualmente bonito, ficou legal, só que eu perdi a leitura do logo. Então, como qualquer programa visual, o jeito de você resolver isso é colocar alguma coisa atrás do logo, send to back, tem em português o preze, aqui no caso a conta ainda a gente não colocou aqui para estar em português. E aqui você tem a questão de opacidade. Eu gosto muito de trabalhar a opacidade para não ficar esse brancão aqui, tá vendo? Tá. Agora vem a brincadeira de preze. Agora começa a brincadeira. Eu vou copiar esses dois elementos e eu vou inserir um tópico. E aí vai entrar desse jeito aqui. Agora vou ter que fazer uma mágica aqui, porque eu não quero que apareça esse tópico aqui, eu quero esconder ele. Achei interessante. Agora, até para mim foi um desafio. Eu vou eliminar essa bola do tópico. Eu vou aqui em edição avançada de tópico. eu vou deletar a bola. Aqui, essa palavra eu nem precisava escrever, também vou apagar. Mas aí se apagou tudo. Mas o tópico existe. Tá vendo? Ele existe um tópico ali. Só que ele está invisível. Só que quando eu entro, ele vai entrar dentro de mais esse elemento. E aqui eu vou apagar também esses elementos todos, porque eu já tenho um que eu guardei. Tá vendo? Só que aqui eu vou usar só a bola agora. eu vou usar só a bola que eu não sei porque não estou pegando. tá aqui. Ah, já sei. Talvez a gente tenha que ter uma bola diferente, mas para essa aula vai funcionar. aliás, já que eu estou só com a bola eu não vou usar a bola aqui, eu vou usar um círculo mesmo. Bring to back. Espera aí que eu vou fazer a mágica acontecer. Quando chegar o seu computador aí que der para a gente fazer as brincadeiras com o press e vídeo vai ficar interessante. Legal. Fio color precisa trocar para português só. Pronto. Aqui é a sua mandala da saúde integral, certo? Ok, temos a nossa mandala da saúde integral. Eu estou curioso para ver o efeito. Então vou agrupar e isso vamos lá. Vamos fazer um teste primeiro. Agora eu vou colocar em criar vídeo. Eu quero aparecer no vídeo e agora eu vou desligar minha câmera aqui no zoom e liberar a câmera no preze. E aí se tudo der certo é aqui. ótimo. Então o que é legal é que vai ser assim. Imagina você entrando numa sala de networking. Eu tenho um projeto de saúde integral. Ele trabalha com quatro pilares. Então agora aqui eu preciso colocar um zoom nesses pilares. vendo? Entendi. Então agora eu vou voltar para a edição e inserir uma animação. E eu vou escolher zoom area. Eu confesso que a primeira eu estou em dúvida de como que a gente vai fluir aqui dentro do aí eu adiciono outro zoom area porque você tem os quatro pilares. Aqui já deu para ilustrar. A gente já sabe que vai ter os outros dois. Sim. Então quando eu criar essa ferramenta é ótima. Ó deixa eu apresentar então sem ser criando o vídeo. Então ele vai ter ele puxa para o centro está vendo? Entendi. Então é diferente. Neste caso se eu for apresentar da forma de vídeo eu não vou apresentar daquele jeito não. Eu vou clicar aqui porque se eu apresentar ele dando zoom só que ele vai para o centro. Está aqui. Está vendo? Ele vai para o centro. Então ele vai me cobrir. Entendeu? Então aqui a gente vai ter que explorar. Se bem que também não é ruim. não. É não é ruim não. Explora os quadrantes ainda. Não é ruim sabe por quê? Porque na verdade depois ele volta para cá. vendo? Então como seria isso? Seria eu sou Eros Araújo eu tenho um projeto de saúde integral você trabalha com esses pilares aqui tal 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 e aí volta e você aparece aqui. Agora o que é importante é importante que eu consiga fazer isso numa sala do zoom que as pessoas não deixam compartilhar a tela você joga isso na sua tela do zoom então isso pode impressionar as pessoas impressiona impressiona é muito diferente enfim eu vou voltar aqui na minha câmera do zoom cadê voltei aqui mas enfim aqui precisa ter uma qualidade melhor melhor do o png que eu peguei ficou pequeno precisa ter um png maior mas aí precisa ver com a rosa ou precisa ver com quem estiver ajudando nessa nessa apresentação beleza então então se a gente for pensar naquela única coisa se a gente pegar esse preze e gravar um vídeo também porque pode ser que você não queira gravar uma forma de gravar vídeo também é você não aparecer você pode gravar um vídeo é muito comum esse tipo de vídeo eu vou mostrar um vídeo que eu gosto bastante um canal que vale a pena você avaliar porque é um tipo de vídeo que pode ser que você se dê bem com esse tipo de vídeo que é o Corvo Seco já viu como Corvo Seco não é um estilo de vídeo bem interessante que ele pega temas como você gosta de pegar né do tempo que chora ó ó tá vendo mas você não tem posses você não é o dono de nada ele vai colocando imagens na verdade esse corpo não é uma casa é uma jaula você está em uma jaula mastigando cenouras tá vendo pode ser uma jaula de ouro de prata de bronze ou o que quer é um estilo de vídeo interessante mergulhando mais fundo e mais fundo dentro legal né agora uma pessoa que eu vou te conectar agora eu lembrei dele o Demur Marangoni ele é é legal é isso que eu estava pensando quem que eu queria conectar o Demur ele é um cara você não vai acreditar mas ele é um dos melhores programadores que eu conheço só que ele está dando uma guinada para falar de desenvolvimento pessoal tá vendo então ele tem uns vídeos bem interessantes ele está começando a gravar alguns vídeos e é uma das pessoas que eu acho se você carrega algum sofrimento é bem provável que ele esteja contigo faz um tempo então ele está ele está gravando uns vídeos com um estilo interessante um estilo interessante capítulo 7 mente e meditação quando a mente está sem pensamentos ele está gravando com um estilo interessante aí vale a pena uma conexão depois mas enfim resumindo precisa colocar o logo aqui no saúde integral ok precisa ajustar essa esse esse convite e esses dois botões não precisa ter os dois pode ter um se quiser e eu acho que precisa ter o Eros Araújo precisa ter um participe né faça parte e a gente colocar aqui o o que seria aquela mandala Ikigai da saúde eu acho que essa é essa é a ideia inicial que a gente teve que é se apropriar dessa mandala como uma mandala do Ikigai né é isso aí Ikigai da saúde deixa eu fazer um go back aqui né a gente pode dar uma melhorada aqui e vincular esse conceito do Ikigai da saúde acho que isso que é importante deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui eu vou fechando as janelas ah lembrei uma coisa quase que eu ia esquecendo na última mentoria do Alex foi levantado uma coisa interessante aqui que eu anotei eu anotei aqui fora do não é da minha mentoria é da mentoria do grupo inteiro então não lembro porque entraram no tema saúde e e aí eu lembrei eu na verdade não falaram do terra naturalmente mas alguém falou sobre a abordagem que é feita na indústria farmacêutica que é essa pirâmide invertida o homem produz tratamentos aliás a gente trata os sintomas dor de cabeça tal e a raiz fica embaixo tratando as causas isso e a do terra tem esse conceito da saúde natural tá vendo bem estar físico mensal então acho que esse é um essa pirâmide é importante se apropriar porque não é da do terra né na verdade é de qualquer linha de saúde mais natural usa esse mesmo conceito só que como a do terra se apropriou não custa nada a gente usar também então uma das dicas você conhece a do terra né já usa é eu já ganhei o que eu o que eu daria a sugestão é você pesquisar o material da do terra pra você ver o que que você falar isso aqui eu posso usar isso aqui não tô copiando eu estou pensando em inclusive já tem em começar trabalhando com água porque água no contexto de saúde integral é um elemento fundamental e a qualidade da água que nós usamos é precária é outra se é que tem qualidade a água comercializada em garrafas é uma questão que eu tenho dúvidas a respeito porém tem métodos de magnetização etc que podem nos ajudar e aí eu vou poder ter um produto e posso comercializar como óleo essencial ou coisa parecida ou mesmo na Herbalife que nós já falamos é pra vincular ao projeto entendeu isso deixa eu só já que você falou água eu vou complementar água canguem é um é um eu fiz uma entrevista com o Claudio Sacanac vocês podem ver aqui no meu blog então você conhece esse conceito água canguem água o que? canguem canguem não não então então depois você pesquisa porque a água canguem é tem no meu blog eu fiz uma entrevista com o Claudio Sacanac um dos líderes nesse grupo do Brasil aqui né mas basicamente é um conceito de multinível também então é uma rede de distribuição de de um produto de alto valor agregado e e depois a gente conversa porque agora eu já tô terminando a gravação mas é uma rede de negócios muito forte uma prima minha trabalha com água canguem inclusive eu tava até montando um site deixa eu ver se eu tava montando já água canguem eu tava montando pra minha prima acho que alguma coisa assim ah é tá vendo água ah já sei acho que eu até fiz água canguem clube deixa eu ver se tá rodando eu e minha mania dos sites opa desculpa água canguem mas é agora nesse finalzinho não vai caber aqui conversar explicar ah tá vendo até montei um site água canguem ponto clube é porque é uma é uma parte muito forte e vale a pena pesquisar e como você falou do tema água qual é o nome daquele aquele experimento da água aquela do imoto né é o japonês lá vamos pesquisar isso masaru imoto tá vendo masaru imoto então 870 mil visualizações é água é um tema recorrente e significativo pra trabalhar então então o o que é importante é o Miro talvez não seja muito o seu talvez você não tenha facilidade agora dentre tantas coisas pra fazer mas eu daria a dica de você criar um Pinterest o Pinterest você usa conhece não não já acessei Pinterest mas não mas você sabe o que é né então uma dica é essa você pode criar uma conta usando eu não vou criar a conta agora porque já estamos aqui no finalzinho mas é e você faz que nem o Instagram você escolhe assim saúde integral provavelmente acho que não deve ter ninguém deixa eu ver ai caramba quem pegou eu queria será será que a Rosa registrou não sei não tem problema o importante é assim o Pinterest é uma forma bacana é por exemplo eu criei um Pinterest de apresentações então você seleciona tudo aqui tudo que eu pesquiso de apresentações eu salvo aqui entendeu então eu acredito que pra você ajudar quem vai mexer no blog quem vai colocar conteúdo no site é você usar o Pinterest porque você instala no celular então quando você achar um vídeo aqui como esse você salva então tudo que você achar você vai salvando e vai colocando nas diferentes nesse momento como eu tenho atividade profissional e estou desenvolvendo isso eu tenho que ir devagar porque senão eu bagunço tudo na minha cabeça enquanto não tiver esse operacional pra fazer é um volume de informação muito muito grande e ai eu misturo tudo misturo sem misturo trabalhando não a gente é que o Pinterest ele roda muito bem no celular é quase como o Whatsapp ok então eu vou colocar vou sugerir que você se coloque nessa posição de testar ai você fala assim nossa eu gostei você usa entendi porque você tá lá no no banheiro viu o negócio você vai só falando entendeu entendi agora se não der certo se falar se não entrou no hábito então eu tenho outra dica é abrir um telegram o telegram ai o telegram é tranquilo é que nem telegram é bom telegram é bom ai você cria um saúde integral conteúdo então tudo que você achar você joga lá bota lá por exemplo aqui o agência economia do presente então aqui tudo que eu acho de ferramentas digitais eu jogo aqui tá vendo então fica essa dica ai vou parar de gravar acho que já ficou legal passamos aqui até um pouquinho pronto eu vou parar de gravar então eu vou parar de gravar tudo que eu acho